Música Em 1910, até antes então, a gente tem pedidos das mulheres para participar desse mundo público. Eu costumo dizer que com o Código de 32 nasceram figuras, nasceram palavras que não existiam. Elas eram silenciadas na época. Foi com o Código de 32 que nasceu a eleitora. Não existia eleitora, existia eleitor. Foi com o Código de 32 que nasceu a candidata, que era uma figura que também não existia, só existia candidato. Então foi com o nosso Código que nasceu a cidadã. Embora sejamos mais de 50% da população, mais de 53% do eleitorado, ainda existe uma baixíssima representatividade. Durante dois anos eu fui senadora. Um enorme preconceito contra as mulheres. Preconceito de atividade, preconceito com relação à sexualidade, violência, trabalho, discriminação, cor, tudo. Nós temos que ser extraordinárias para poder, como mulheres, ainda nos dedicarmos à política. Porque nós temos, não dividimos em igualdade de condições com os homens e com a sociedade. E agora a gente coloca os nossos olhos para o futuro na esperança de normalizar. A palavra deputada, senadora, ministra, ou seja, que nós tenhamos efetivamente alcançado a plenitude da cidadania feminina. E que os postos de poder sejam acessíveis em igualdade por homens e mulheres. Ser a única mulher prefeita de capital no Brasil, até porque lugar de mulher também é na política, mas para estar na política, olha, eu vou dizer que é, sabe, é uma luta cotidiana. Legenda por Sônia Ruberti